Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete Primeiramente, inscreva-se no nosso canal Clique lá no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos E vai lá, veja todos os nossos vídeos É muito interessante, ok? E não esqueça de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter Agora, vamos a nossa receita Hoje nós vamos fazer aquele churrasco saboroso Com uma carne muito saborosa Hoje nós vamos fazer uma fraldinha recheada Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita Nós vamos precisar de uma fraldinha Com uma camadinha de gordura Ela bem limpinha, observem Ok? Aqui também vamos estar utilizando Fatias de bacon Um mix de pimentão amarelo e vermelho Aqui nós vamos estar utilizando Queijo coalho em tiras Você também pode utilizar parmesão, mussarela Vamos estar utilizando Pimenta do reino a gosto Mostarda Sal fino Sal refinado Noz moscada Páprica doce É opcional Ok pessoal? Tomate cereja E cebola Agora iniciando a nossa receita Com uma faca especial Que eu acabei de ganhar dos meus filhos Nós vamos abrir um pouco mais Essa fraldinha Nós vamos estar utilizando A gordura também Aí nós vamos abrir Essa fraldinha Observem Bem delicado aqui Nós vamos cortando Essa gordura Porque Ela também vai dar um sabor Especial Na nossa receita Observem Aqui nós vamos abrindo Tá vendo pessoal? Aqui nós já ganhamos Mais Um tanto da nossa peça Porque nós vamos estar utilizando Essa parte também Ok? Primeiramente Nós vamos temperar Usar os nossos temperos Sal Não vamos estar utilizando muito sal Porque o bacon Ele também é Temperado Vai passar aquele sabor especial Para a nossa Para a nossa peça Vamos usar Pimenta do reino A gosto Também é opcional Ok pessoal? Noz moscada Nós vamos estar utilizando Também A gosto E ela dá um sabor Especial Também A páprica Defumada Doce Espalha bem Viramos Viramos essa peça E temperamos O outro lado Com os mesmos ingredientes Sal Pimenta do reino Espalhando Espalhando bem Não deixar Acumulado Em determinado ponto O restante Da Da Noz moscada A páprica doce Vamos espalhar Então pessoal Ela já está Temperada Agora viramos E vamos passar agora Mostarda Vamos Colocar uma camada De mostarda Aqui nós vamos utilizar A mão mesmo Para espalhar Olha aqui pessoal Vai dar um sabor Todo especial Na nossa receita Ok Agora nós vamos Deixar ela Curtindo aqui Para Penetrar Todos os temperos Durante uns Três minutinhos E voltando Voltamos fazendo O nosso Recheio Então pessoal A churrasqueira Já está acesa Agora nós vamos Começar a fazer Posicionar o recheio Da nossa Receita Vamos iniciando Colocando Camadas De bacon Aqui nós Estamos colocando Tiras Aqui eu comprei No açougue Uma peça de bacon E tirei Em tiras Aqui nós colocamos Aqui nós colocamos Aproximadamente 100 gramas 150 gramas De bacon Aqui agora nós vamos Colocar o nosso mix De pimentões E podemos E podemos também Já Colocar Os nossos Queijos Olha aqui pessoal Podemos colocar também Os tomatinhos cereja Esse bacon Quando ele estiver Assando Aquela gordurinha Vai dar aquele sabor especial Na nossa carne Agora poderemos Colocar também Os nossos Anéis De Anéis não Nossas Pétalas De Cebola Olha que maravilha Pessoal Vamos colocar Mais alguns Tomatinhos Olha que maravilha Aqui eu estou Colocando o recheio Na parte mais Larga Da nossa peça Porque quando nós Vamos enrolar Não atrapalhe Nessa parte Mais fina Ok Então vamos Colocar mais Alguns Queijinhos Algumas Cebolas Cebola também É opcional Porque tem gente Que não gosta De cebola Ok Agora pessoal Nós vamos Enrolar A nossa peça Vamos lá Olha que maravilha Pessoal Vamos Enrolando O que for caindo De ingrediente Nós vamos Ajustando Olha que maravilha Aí agora Pessoal Que já está Enrolado A gente coloca O que sobrou Do bacon Para dentro E agora Nós vamos fazer Uma amarração Ok Vamos lá Então pessoal Acabei de fazer A amarração Da Da nossa Fraldinha Recheada Utilizei barbante Observem bem Que ele está Bem amarrado Olha Agora Nós vamos Levar Para a churrasqueira Em fogo médio Vamos lá A nossa churrasqueira Está em fogo Em posição média Agora nós vamos Colocar A nossa peça Sobre a Sobre a Grelha Olha o Cheadinho Agora nós vamos Deixar ela aqui Assando Durante 20 minutos Depois nós vamos Virando E vamos Deixar no ponto Ideal Para a gente Degustar Essa maravilha Vamos lá Observem pessoal Já tem 20 minutos Olha que suculência Agora nós vamos Virar A nossa Fraldinha Recheada Para dourar O outro lado Observem Como que já está Ficando Crocante O bacon Que ficou Um pouquinho Para fora Esse bacon Ele vai Soltando Aquela gordurinha Que ela vai Sendo absorvida Pela carne É uma maravilha Agora vamos Deixar O outro lado Dourar Então pessoal Nossa fraldinha Recheada Já está no ponto Agora nós vamos Transferir ela Para a nossa Bancada Olha pessoal Que maravilha Agora nós podemos Cortar Toda O barbante Aí eu vou tirar Todos os barbantes E voltamos Para a gente Degustar Essa maravilha Então pessoal Já tiramos Já tiramos o barbante Da nossa Receita Da nossa carne Que ficou Suculenta Agora nós vamos Encar o garfo E vamos cortar Olha pessoal Que maravilha Olha pessoal Que maravilha Que maravilha Olha pessoal As camadas Do recheio Olha Que maravilha E um bom Apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Espero que tenham gostado Uma suculenta Carne recheada Essa fraldinha Ficou uma maravilha Fica a nossa dica Do cozinhando com morete Ok Obrigado Até a próxima E fiquem Cozinhando com morete Fica a nossa dica Fica a nossa dica Fica a nossa dica Fica a nossa dica Fica a nossa dica